Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre o novo lançamento, o B58. Claro, não estou com ele em mãos ainda, o produto recém lançou, mas eu quero comparar o B57 com esse novo lançamento, o B58, para a gente ver se realmente vai valer a pena. O B57, para quem não sabe, é um dos melhores smartwatches do momento na relação custo-benefício. Você tem um smartwatch muito completo e que não custa tão caro assim. Já fiz review dele, vou deixar o link aí na descrição para quem ainda não viu. O B57, como eu já comentei em alguns outros vídeos, é um dos meus favoritos. Sempre quando eu quero pegar um smartwatch mais simplesinho, que não chame tanta atenção, eu pego ele, porque ele é extremamente leve, muito, muito leve, muito confortável e tem todas as funções que eu preciso. Então, navegando aqui, você encontra monitoramento do batimento cardíaco, pressão arterial, oxigênio sangue. Tem diversos modos aqui de exercício físico, realmente muito completo. E você encontra também outras coisas legais, como mensagens. Então, ele mostra para você o WhatsApp, Facebook e deixa aqui as últimas mensagens aqui nesse menu, fora outras opções aqui de player, de música e tal, tal, tal. Então, realmente, ele é muito completo e eu gosto bastante. Então, eu vou abrir a página do AliExpress, que é onde está vendendo o novo B58, para a gente poder comparar e ver o que mudou. Então, o B57, ele tem aqui o acabamento de plástico, de excelente qualidade, mas é plástico, tá? Aqui atrás é um black piano, na frente também. Ele tem esse botão aqui que é tátil, não é um botão físico, ele também não tem nenhum desenho indicando que tem um botão, mas é super funcional, funciona muito rápido, bem responsivo. E vem com essa pulseira aqui, que é bem confortável, mas espero que no B58 seja ainda melhor. Como eu já comentei em outros vídeos também, é uma pulseira confortável, bacana, mas poderia ser melhor. Então, eu espero que no B58 isso tenha melhorado. Vamos lá para a página do AliExpress para a gente fazer a comparação. Bom, estou aqui no AliExpress, na página de venda do B58. O meu vai vir através desse vendedor, então vou deixar o link aí para quem quiser comprar também o B58. Enfim, muito bacana, gostei bastante do que eu já vi aqui em relação ao B58. Como vocês viram, o B57 já é um smartwatch bem completo, bem acabado e bem barato. Aqui não é diferente. Um smartwatch está com preço muito bom, claro, é mais caro que o B57, mas não é uma diferença tão alta. Se você pegar o B57 aqui no AliExpress, vai custar em torno de 16 dólares, o B58 está 20 dólares, então a diferença realmente é bem pouca. Uma coisa que eu já gostei logo de cara são as cores, ele é bem diferente nas cores, você tem aqui o black, o padrão. Você vai ter esse azul muito diferente, muito bonito. O rosé também está bem bacana e um preto com dourado, que ficou bem interessante. Para você ter uma noção de como melhorou muito o B58 em relação ao B57, ele tem GPS integrado, então isso faz total diferença. Ele tem acabamento de alumínio, um smartwatch de metal, então muito mais resistente, muito mais durável e muito mais bonito. O acabamento dele dá para ver que realmente está melhor. Ele lembra bastante o B57, mas ele está mais sofisticado, está muito mais bonito do que o B57. Eu gostei disso, principalmente desse azul, não sei porquê, eu gostei muito desse azul, está muito bonito. Aparentemente ele tem aqui o botão normal de funções, igual ao do B57, você vai apertando aqui e vai tendo acesso às funções. Ele não tem tela touch, pelo que eu notei aqui, pelo que eu vi, mas ok, funciona muito bem, no B57 é bem rápido, vocês viram agora há pouco no teste que eu fiz. Outra coisa legal, vai vir com watch faces bem diferentes, essa daqui eu achei bacana, muitas informações. Tem essa daqui que você pode personalizar, aparentemente, colocar aí a imagem de fundo que você quiser, talvez colocar os dados aqui ou ali, enfim, acho que é essa tela que vai ser personalizável pelo aplicativo. E ele tem também watch faces bem parecidas com o do Apple Watch, achei legal isso aí, o B57 não tem as watch faces tão parecidas com o do Apple Watch. Esse aqui vai ter, claro, quando o meu chegar, vou poder mostrar isso para vocês em mãos, é um teste mais prático, vamos dizer assim, mais interessante para vocês também. Então, a gente vai poder conferir tudo isso. Por enquanto, o que nos resta é a página, já que o produto lançou agora, não tem como mostrar ele em mãos. Descendo aqui, B57 versão atualizada, liga de alumínio, como eu falei, é um produto agora totalmente de alumínio, outro nível de acabamento. Descendo aqui as funções que já tem no B57, monitoramento do batimento cardíaco, pressão arterial, receber mensagem, WhatsApp, Facebook, monitoramento do sono, controlar o player de música, aqui a temperatura da sua cidade, se está recebendo uma ligação, ele mostra na tela, infelizmente na linha B57, na linha B, enfim, não dá para atender a ligação no smartwatch. Normalmente, quando tem essa função, o smartwatch é bem mais caro e um smartwatch de 20 dólares dificilmente vai ter essa função. Aqui as novas watch faces que eu comentei. Descendo aqui, você vai ter os modos de esporte, aparentemente vão ser os mesmos modos que você já encontra no B57, que são vários, são oito modos, se eu não me engano. Então, está ótimo. E também um novo aplicativo, já que ele vai ter GPS, então precisa de novo aplicativo, porque aquele aplicativo que tem para o B57, ele não tem suporte a GPS. Então, pelo design do aplicativo aqui, realmente ele vai ter um novo app para você poder gerenciar o seu B58. Aqui é o novo layout, para você poder gerenciar a sua atividade física, bem diferente mesmo do que a gente encontra no B57, achei legal. GPS, que eu falei, a integração, então você pode sair só com o seu smartwatch, fazer uma caminhada, uma corrida, ele vai monitorar todo o percurso que você fez, sem a necessidade de ter o smartphone por perto. Então, vai monitorar o quilômetro por hora, calorias, tempo e quantos quilômetros você andou. Legal. Aqui, ele continua sendo IP67, esse aqui não vai vir IP68, infelizmente, seria legal se viesse IP68, e aí seria totalmente à prova d'água. Então, ele é resistente à água, você pode, por exemplo, tomar um banho numa água gelada, lavar a mão, pegar uma chuva, entrar na piscina, mas não uma piscina tão profunda. Entrando em rio, esse tipo de coisa, eu já nem recomendo, porque normalmente é mais fundo. Talvez ele não resista, mas uma piscina ali, ficar ali na borda, dar uma naradinha brincando, o IP67 resiste. Enfim, descendo aqui, mais informações, mais entramento do sono e a bateria. A bateria no B57 dura em torno de 10 dias, que é uma excelente duração, antes que mais dura. Então, o B57 está entre os smartwatches que mais tem duração de bateria, antes que mais duram, realmente. O B58, o que acontece? Como ele vai vir com o GPS, e provavelmente vai vir com uma tela um pouco melhor, com mais brilho, uma tela mais forte, assim, provavelmente, então, não vai durar os 10 dias. É como está escrito aqui, 6 e 8 dias. Se durar os 8 dias, está ótimo, está excelente, é um tempo muito bom. Aqui a compatibilidade dos aplicativos, né? WhatsApp, Facebook, aquela coisa de sempre. Sedentarismo, para te avisar, fazer um exercício. Aqui todas as funções extras que ele possui. Então, acho que está muito completo. Só por ser de metal, que aumenta muito a qualidade, a durabilidade. E o visual fica um smartwatch muito mais sofisticado. Só por ter várias cores também diferentes. E ter o GPS, eu acho que ele evoluiu muito bem. O B57 é um sucesso de vendas aqui no Brasil. Muita gente comprou ele e ainda compra, porque realmente é muito bom, não é à toa. Eu gosto bastante. E o B58, aparentemente, manteve essa linhagem, manteve o que o B57 trouxe de bom. E, claro, adicionando coisas aí atuais, como GPS, como alguns modos aí que o B57 não possui. Então, recomendo, claro, em breve eu trago para vocês aí um vídeo mostrando o produto, mostrando o que que ele é bom, o que que não é tão bom, o que que é ruim, o que eu não gostei. Depois eu comparo ele com o B57. Então, você que está interessado em comprar o B58 pode ter certeza que vai ter muita informação para você poder decidir se quer comprar ou não. E se você já gostou, assim como eu, curti pra caramba o B58, como falei, vou deixar o link nessa página e na descrição para quem já quiser comprar o B58. No caso, hoje, dia 4, se comprar ele, eles enviam dia 7. Aí mais uns 20 a 30 dias para chegar. Então, você coloca aí uns 30 a 35 dias para o produto estar, pelo menos, na sua cidade, ali no Correios e tal. Então, é um tempo ok. Pode ser que chegue antes. Beleza? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Lembrando que na descrição tem também o link de review do B57. E é isso. Um grande abraço e até mais.